Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean Estamos aqui com neve e pessoas fotorrealistas Então estamos aqui com The Last of Us Part 2 É isso aí, já vou avisando aqui pra você Esse vídeo tem spoilers, esse aqui não é o comecinho do jogo nem nada Já tô aqui com umas duas horas de gameplay quase Então se você não quer spoilers, não assista esse vídeo Mas se você quer dar uma acompanhada aqui nessa parte que eu achei muito da hora Essa é uma parte muito da hora aqui da campanha, do início da campanha Assiste aqui comigo pra gente dar uma olhada em como tá esse jogaço que tá todo mundo esperando Então vamos lá, a gente tá aqui Você pode ver que não é a Ellie nem o Joel, né? Esse personagem, mas vocês vão descobrir quem é A gente tá aqui, vamos lá, temos infectados aqui Pode ver que a gente tem as mesmas, a mesma gameplay E... o que é isso? Meu Deus Não, não, peraí, peraí, peraí galera Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí galera Meu Deus, corre Corre Tem quatro infectados correndo atrás de mim Meu Deus Vambora, vambora Vambora Vamos ver Eita, mas tem mais Eita, eita, eita Eita, tem uma galera correndo atrás de mim Corre, 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 corre Ela já falou Palavra de baixo calão Ai meu Deus, a gente saiu na parede Corre Vambora, 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 vambora Ah não, água gelada Não, meu Deus, mais gente Corre, corre, corre pela água gelada Vamos embora, vamos embora, vamos embora, correndo, 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 corre, mulher Corre, mulher, do cabelo de trancinha bonitinho, vamos embora Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caem dentro do lado, vamos embora Meu Jesus, tá vendo o cara? Vamos correr, vamos correr, mulher Vamos correr com essa trancinha, cara, e essa mulher é porradeira Já quero avisar, se não tivesse tanto zumbi assim, ela dava porrada em todos eles Pode ter certeza absoluta, mas olha aí, tá saindo zumbi pelo ladrilho Não tem espaço aqui pra eu ficar Vamos correr, vamos correr, pula cá Vamos, vamos, vamos mulher Boa, 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 boa Ai meu Deus do céu, você tá travandinho Vamos lá, ai meu Deus Vamos, sobe aqui no caminhão Sobe no caminhão de novo Boa, 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 boa Isso, ufa, ufa Vamos, vamos, vamos Dá pra dar uma acalmada, enche, não dá não, corre Bora, caiu os pneus Vamos aqui, pra cá não tem nada Vamos aqui, opa, beleza, pelo menos aqui tiveram socorro Uma bala, vamos correr Os caras bateram na grade e caíram, são zumbis burros Vamos, vamos pra cá E agora, e agora Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai meu Deus Não, me pegaram Vamos embora Meu Deus do céu, que agonia Que agonia, pegaram o meu borra Pegaram o meu borro Não vale, eu paguei caro nele E tá aí, ih rapaz, você tá com o nariz sangrando rapaz Aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão pra cuticina acabar Aperta o botão pra cuticina acabar Ih, pô Ih, quem que é esse? Quem que é esse? É ele Joel É o Joel Meu querido Joel Está aqui para me salvar Vamos embora Vamos embora Corre Sangue na cara Vamos correr Agora chegou o irmão do Joel também Que eu não lembro o nome dele Vamos embora Vamos correndo Nossa, é muito da hora Esse negócio ficou escuro Ih, rapaz Obrigado pela porta Passo pela porta Vamos lá Empurra a máquina de refrigerante na porta Vai Vai Isso, boa Consegui, consegui Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Várias munição aqui Quem que deixa uma bala de munição Caída, hein? Pra onde a gente vai? Tá vendo que está totalmente dublado, né? Como já foi o primeiro O que mereci Caramba Tá muito escuro Beleza, agora melhorou Estou armado Estou armado Obrigado Já estou com a vida cheia Verdão Mas tem que ser a equipe, né? Vamos lá Opa Opa Cheio aqui, ó Rapaz A melhor arma que eu aprendi Com o Silent Hill Silent Hill me ensinou Como um cano De metal É a melhor arma possível Contra seres infectados Vamos abrir a porta lá Pra gente ir embora logo Vamos embora Vamos embora pra cá Não, não Fica com isso aí Ih, rapaz Sai daqui Sai daqui Não Sai 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 O homem é A gente tem que correr Vamos, vamos, vamos Pega aqui Munição Mano E aí E aí, galera Olha lá Dá pra passar lá pela janela Tem até uma A janela Com um cachecol Tá vendo lá Ela tá com frio Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Calma Eu já ouvi Eu tô do seu lado Não precisa gritar Mal educado O que é isso Vamos lá Segura o botão Pra fingir que a gente Tá fazendo alguma coisa Vamos lá Isso Boa, boa, boa E agora Vamos lá Só lembra Você está No difícil Isso aqui Vocês vão ver agora Como esse jogo É difícil mesmo Ai meu Deus Tem que me avisar Que o bicho é atrás de mim Boa E agora Caralho Sai Tem um botão de esquiva Agora, mano Mas eu preciso saber De onde veio a parada Pra eu conseguir esquivar Viu, ó Esquivei Que isso Ai, é roubo Tem que alguém gritar pra mim Cuidado com as suas costas Eu não tenho olho nas costas E essa câmera não me deixa ver Nas minhas costas Isso é sacanagem Isso aí é roubo Cadê os bichos? Toma Toma Cornelio Vem de novo Vem Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Que agora eu tô ligado com você Ó lá Esquivei Toma uma porrada Ah, agora apareceu ali O bagulho do O Instalador Filho da mãe Toma Meu Deus Meu Deus Deixa eu ajudar o cara O Joel Eu já tô com uma pula Meu Deus É o instalador aqui de novo Sai, sai, sai Ufa Rapaz Isso aí Agora avisou Que tinha o instalador ali Antes Ah Acho que tá vindo alguém Vambora Eu achei que era o Joel Tá ligado Esquiva Toma Porrada Tá vendo que ela é porradeira Quebrou meu martelo Ela vai no soco Essa mina é a Ronda Rousey Ela é muito foda Vambora Vamos Empurra esse carrinho logo Já dá Já Ah meu Deus Já deu Tchau Vou te dar aqui um jogo Calma Calma Não vê que eu tô aqui Namorando com esse zumbi Aqui mano Cheirando Cheirinho no cangote Vamos subir aqui Obrigado Opa Deu um belo de um bug ali Que bonito 2020 Mas tá bom Vamos lá É Eu tô sendo um idiota Óbvio que Foda-se Isso aí acontece Caraca Agora quantos zumbis Ai meu Deus Ai meu Deus Não é zumbi É infectado Desculpa Deleza você fazer infectado Não é zumbi Tem pessoas de couve-flor Vambora 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 Isso aí Entramos na mansãozinha aqui No chalé Chalé do campo E aí Muito obrigado Tommy Isso aí é aquele Power Ranger Vermelho Não É o branco né O Tommy né Isso aí é o Power Ranger verde Que virou branco E depois virou vermelho Michael Jackson Ou Samuel L Jackson Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Balduin Alex Balduin Da hora hein Está Conflitada Por partes da história Que vocês ainda não presenciaram Então eu já sei Mas vocês não sabem Vambora Correndo de cavalo E olha quanto Infectado Fazendo a dança Fazendo a dança do machismo Rapaz 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 O bagulho é tenso O bagulho é tenso Eu vou encerrar por aqui Eu cortei essa parte Vocês já não estão vendo Mais o que está acontecendo na tela Porque é um spoiler Meio maior Do que vocês deveriam ver Então agora vocês estão vendo Só alguma coisa Os trailers Do The Last of Us 2 Alguma coisa Mas é isso aí Por hoje eu vou encerrando Por aqui galera Foi um gameplay curto Só para vocês verem Essa parte muito da hora Que eu achei aqui É uma parte bem cinematográfica E ela dá mais ou menos O espírito Que o The Last of Us 2 Quer passar aí pra gente Ele é um jogo que está sendo Muito cinematográfico E está focando bastante nisso Em te dar essa experiência De você estar jogando Um filme E é isso que você vai ter aí E está com uma qualidade Muito boa Os gráficos estão Como vocês puderam ver Delicinhas Estão excelentes Muito bem feitos E a gameplay Nas partes ali Como vocês viram Essa foi uma parte Diferente né A gente está correndo Mais e tal Mas já tiveram algumas Partes de gameplay Aqui Que você joga no stealth E tal E tem que se Realmente se esconder Dos infectados E tal Está bem divertido Também está bem Similar a que era Do primeiro jogo Beleza Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Quer comprar o seu The Last of Us 2 Compre na Joinville Games Está aí embaixo Links na descrição Para você falar com a gente Entrar em contato E comprar a sua cópia Do The Last of Us 2 Beleza Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar Aquele joinha Maroto Para ajudar a gente aqui Na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro Conteúdo aqui no canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Não esqueça de seguir